Fábio, olha aí, Fábio, mas quanto era o boquete, quanto era o boquete? Voar, voar, de novo. Vem alguém comigo aí, DB. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Fuma de fumaça! Style, lá, ó. É, isso aí garoto, isso aí gagoto. Só marotar e esperar. Eu quase ir desmaiando de fome e não vai almoçar. Né? Se vier, me avisa que eu vou flechar pra tu qualquer coisa. Foguinha de feta. Não, fica com a K na mão, pô. Não, se tu ver que ele tá mais ou menos ali pelo meio, flecha pra tu e tu já vai. Aí tu já entra. Relaxa o bombom que vai dar certo. Não tem a marcação, tudo limpo. Tem ninguém aqui, fundo A. Estamos esperando na base. Estamos esperando na base. Estamos ligando o hack lá, fio. É. É a Switch que usa hack lá, já sei. Tô ligado. Tô ligando o Alto TBS, né? É, A, fundo A. Flecha aí, ó. Vamos fechar no 3. Eita, 3, cara. Tudo A, tudo A, tudo A. Subiu um, subiu, subiu os dois, subiu os dois. Vai um pro cima e um por baixo. Vai um pro cima e um por baixo. Vai um pro cima e um por baixo. Vai Novak. Boa, Novak. Falei, ele ia dar certo, tá burra. Ele, ele fala, meu Deus, e matou. É porque meu ping tá ruim, mano. Quando eu flechei. Quando eu flechei, ficou com o flech na mão do cara aqui. Falhou o rosto dos caras. 5k. Vai lá, vai lá. Dá pé ali, dá pé ali, dá pé. Vixe, falhou aqui o botão. A pé, a pé aqui. Ah, não era aí não, mas tudo bem. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí que eu vou subir aí. É bem lógico. Fica aí, fica aí. Não, eu vou pra aqui, Lenor. Eu vou pra aqui. Ai, caramba. No meio da base deles. Ai, caramba. Deu nem tempo, cara. Um rajadão. Boa. Caralho, de novo. Ligou a tela do PC, pô. Meu Deus. Caralho, de novo. Liga aí. Liga aí. Faz silêncio. Caralho, tio. Ruxou bem, Iago. Ruxou bem, Iago. Que fumaça. Meu Deus. É que eu não ouvi nenhum passo sem votar. Olha aí, mano. O cara tá em fone, doido. É, agora eu vou votar. Ruxi B, Ruxi B. Ruxi B. Ruxi B. Ruxi B. Meu Deus, Iago. O Iago deixa os cara matar pra poder reagir. É B, é B. Pra você querer, hein, cara. É a tela que tá ruim. Tá desligado. Voltou. Vai pelo Conec. Vai pelo Conec, Style. Vai pelo Conec. Calma aí, calma aí. Vai no shift. Vai no shift. Esse cara aí joga bem. Esse Rick aí. Caralho. Faz silêncio. Faz silêncio. Voltou pra base. Granada. Voltou pra base. Foi eu, foi eu, foi eu. Voltou pra base. Voltou pra base. Tá aí, tá aí, tá aí. Boa, Style. Boa, armado de pica. Isso aí, ó. Não pare de falar. Não é isso, ó. Ah, esqueci. Dá pé no outro ali, Style. No outro. Na caixa lá, na caixa da esquerda. Fumaça. Essa aqui? Não, não. Ali, ó. Ali, ó. Aqui, cara. Esquerda, cara. Iago, dá pé aqui, velho. Aqui, ó. Eita. Eita, porra, buguei. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, cara. Tá rafundido. Eu acho que eu vi. Pegou na faca? Nem vi. Onde? Base deles? Boa. Ixi, essa vai ser goleada, hein. 3 a 0 já. Mas vamos manter, né, o ritmo. Não vamos se desesperar, não. Porque quando diz assim... É. Quando a gente diz assim, vai ser goleada. Aí todo mundo se desespera pra rushar, pra pegar a kill. É B, todo mundo? Ó o Pedro. Ó o Pedro, querendo 5k. C4 tá? Vou tentar, galera. O mapa deles não. 2 no meio, 2 no meio, 2 no meio. 68, o Conec B. Conec B, Conec B. 68 do chato. C4 tá aqui, velho. C4 tá aqui. Xand'1. Vem, vem, vem. Aí mesmo, aí mesmo. Caralho! Foi meu colete, tu. Vem pra cá, velho. C4 tá aqui. Aqui aonde? Aqui aonde, C4. Ele foi conegna. Acesso B. oi mãe aham que isso jovem assediando a mãe alheia da ban eu to marcando aqui nossa base, peguei boa vai ser 4x0 o mapa dele já nossa em deu ruim é tem vários de próximo ai já é ai a lua na louco smoke no fundo A calma ai vei, to pesado olha pra baixo ai a suíte tomou, veio mirada e morreu tem outro tem outro cara você não subiu agora outro fundo A, da pé, da pé, da pé estelho, da pé estelho, eu te dou cover vai peguei, subi, subi c4 meio é bug tá 15 dias não é que pode mais um meio cara, avisei que a c4 tava aqui vai pegar a c4 e não pegou, ta meio, ponte e não pegou a c4 eu to caindo ali pra base na esquerda ele ah tá nossa base é em cima dá a volta e vê se ele pegou a c4 ta 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 caiu pro A caiu pro A caiu pro A falei é ele vira e correu 5 a 0 5 a 0 hein jovem que isso isso é maldade hein ruxa 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 style ruxa style ruxa ruxa style ruxa huffa ai bora boa, vai ruxa 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 basso ruxa basso que eu vou pelo meio aqui 25, 33 e 32 no b coxa ai caraca nem vi é b Brands b head pega a costa cara o mesh pegou de pistola recarregando em Caralho velho, que merda hein. Vai recarregando velho. Vai ruxar de novo? Não, não, ruxa não, ruxa não. Fica manjado, ele já fica preparado. Eu vou só camperar. Fundo A com certeza tem. Ele jogará. Vai ser B. Vem. Certeza? Vai, vai, vai. Vai pro B, vai pro B. Entrou um, entrou um. Certeza, né? 4B, né? Vou com a faca na mão aqui. 53 da P, 53 da P. Eu tô indo pela base já. Tirei 3. Ixi, só tem eu e tu, estádio. Boa, estádio. Ah, me viu. Eu tirei 53 da P. Olha a cara. Caralho, não tirei nada. Ai, troca comigo pra alguém. Um round. Troca comigo aí, eu tenho que pegar o B não. Não, cara, eu tô jogando B pra caralho. No B com o Pedro. Troca por quê, cara? Tá dando certo aí a marcação. É, tô 6 a 1. Vai tá em 1 não. É, mantém, mantém. Vai ser B, eu acho que de novo. Fica aí, style, fica aí que eu vou lá pro B. Você já vai ser B de novo. E ninguém no meio, que massa, hein. Tem 3B. Tem 3B. É o B, é o B então. Um olhando Conec. Um olhando Conec, um olhando Conec. Conec aí, Conec aí, né. É um Conec. Aí mesmo, já. Deixa comigo. Em cima, em cima do bombeau. A gente em cima do Conec. Bora, bora por aqui mesmo. Vai, style, vai, style. Ih, tem 2 meio, 2 meio. Ah, tem deslocado. Ah, cara, 2 meio. Deu a fita errada, entraram Conec A. Conec A. Ah, mano. Conec A, Conec A. Não, não, continuaram o meio. Fica aí, Pedro. Conec B. Conec B. Conec B. Se dividiu, se dividiu. Um B e um A se dividiu. Não, tá um meio, pô. Um B e o A, cara, se dividiu. Conec B e o Conec A. Foi Conec A também. Os 2 Conec A. Vai aí, ó. Aí, o Snow subiu aí, ó. 49 e 37. Dendo bom. Bom, a Mi A do outro. Dendo bom. Dendo bom. Dendo bom. Um de HP esse aí, um de HP. 37. Ai, encontrei a bomba. Vai, vai, vai. Ai, caralho, tumou. Quanto? Quanto de carro? 37. Foi bom. Ah, faleceu dia 2. Bora roxar a Lena. Desfaleceu o time. Desfaleceu o time. Desfaleceu o time. O cara que tá matando aqui com ele, velho. Meu Deus, o Beto faz nova bola. O cara tá lá no meio. Vai, 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 vai. Bora, B. Vai, vai, vai. Bora, B. Boa, Novak. Boa, Novak. Boa, Novak. Boa, Novak. Boa, Novak. 99 e 37. Tem nenhuma sweat lá, não. Tem switch. É ela mesmo. Tô mantendo o banho. Boa, Lele. 7x2. Foi só pra pegar meu weight. Mapa de vocês mesmo. Caraca, 7x2 o mapa deles. Que é isso, hein, jovem. É, agora não tem que saber roxar, né? Vou falar assim, para, tu não vai tomar banho. É, mano. Tem que jogar qualquer coisinha aí, tá bom, fi? BAM, 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 BAM. Peguei tua mãe, tomei banho de 15 dias. Acabou a brincadeira. B.O. 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 Ixi, ah, bagunçou aí, ó. Só veio metade do time. Eita porra! Eu fui olhar para o kill do Novak ali também. Caraca! Tá aparecendo, tá aparecendo aqui. Dois e vinte é kick. É isso que eu ia falar, ó. Granada de fumaça! Dois e vinte é kick. Caraca, foi rápido, hein. Eles estão bolados, né? O Snow, o Snow tá no Konek aí, ó. Boa! Ah, fundo A rushou. Fundo A rushou, tá na C4. Tá na ponte aí, ó. Boa, Novak. E aí, tá aqui na B, tenho na B, porque tá muito miado. Pega C4 e vai pra lá. Tá muito miado que tá aí na B. É melhor voltar aí pro A, pô. Novak já tá lá, fundo A. Granada de fumaça! Vem, vem, vem. Ele tava lá, eu não vi. Tá ponte. Não viu não, cara? Não vi não. Ponte, ponte. Vai devagarinho, já vai mirando na ponte pra tu pegar aí. Ponte, ponte, ponte. Ele não, ela, né? Não sei, não viu. Nossa, hein. Aí. Olha a noção do cara. No lugar dele ir pra C4, ele vai em cima do cara. Fez certo. Ó, pra pegar na... Tô dizendo. Pra pegar na marotagem. Fez certo. Boa, moleque. E um tá fundo A, certeza. Quer ver? Deu um... Deu um Dibri. Deu um Dibri. Dibri na C4. Deu um Dibri. Deu um Dibri. Deixa o cara jogar. Calma a boca aí. A bomba foi plantada na área A. Não dá cara não, bebê. Deixa ele saber onde tu tá não. User in your channel timed out. E caiu. Quedo caiu. Vacilou, cara. Ficou sapateando aí. Era pra ter camperada. Esperar o cara aparecer. Verdade. A bomba foi desativada. Eita, três. Caramba aqui, bro. Puxou lá na meia. Aí viu, não vai. Tá aparecendo o eu. Acabou brincadeira. Granada de fumaça. Mas não caiu do jogo, geral. O que é esse? Não foi o Pedro que caiu não. O que que tem? Foi sim. Cheio, 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 cheio. Foi o Pedro, viu? Fala os perigos. Bora acabar logo. Eu tô marcando o fim do ar. Quero ver se vai rushar de novo. Marmita ninguém pega. Né? Pegar C4 lá, mano. Não entrar no bomba. Esqueci o C4 na base. Bora pelo meio. Tem um fundo A aqui. Já me miou. Boa, novel. Peguei o fundo A. Meio, meio, meio. Deixa o meio, deixa o meio. Meio, tá base. Não foi B. Meio, tá base ou foi B? Meio, ponte, 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 ponte. Tá olhando o que? Tem avanço lá, velho. Ponte. Eu sei. Não vou avançar sozinho. Eu tô com a C4. Vai com a marmita. Cuidado, cuidado do ponte lá. Não tem nada. Caralho. Onde? 79, cara. Onde, cara? Lá na esquerda. Na segunda caixa da esquerda. É, segundo a caixa da esquerda. Os dois estão lá, né? Tá um. Aham. Tinha um ponte. Tinha um C4 agora. Ixi, 50 segundos. Dei ruim. Tem algum AK por aqui. Mal banho. 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 Tinha um ponte, Leandro. Tá ali, tá ali, ó. Acho que pela ponte dá pra pegar de lado, né? Ai não. Mal banho. Olha essa ponte aí. É o que eu vou tentar. Olha lá no combiá. Em cima do avanço já. Tá dando essa caixa aí até. Boa. Boa, Leandro Aventureira. Vai ficar no bombi. Olha o tempo. Ramiado. Pode de sniper aí. Em cima. Corre, velho. Ele tá na direita aí, Leandro. Tôando, Leandro. Vem pra cima. Ele vai vim pra cima. Eu já vim. Agora é ele que vai ter que vim pra cima. De sniper, ele se ferrou. Ah, nem vi. Noventa e quatro. Eu não ouvi. Se tivesse dito. Não. A bomba vai te levar. Caralho. Oito a quatro. Reação, hein. Sabe que tu entrou dentro da caixa, né? Não, velho. Não, não. Me bugaram, Leandro. Me empurraram. Me empurraram. Granada de fumaça. Porra. Fui eu, que eu sou chaco. Caralho. Ficou a metade do personagem lá dentro da caixa. Ninguém olha no B. Ninguém... Ninguém olha no B. Tá bagunçado mesmo o negócio. Nossa. Eu tô aqui dentro do B, rapaziada. Olha a bomba! Não tem nem um B ali, velho. Tem no bomb. Mas ele não entrou ainda não. Bora B, bora B, bora B. Urbou! Varanda, varanda, varanda. Caralho. Calma aí, caralho. Varanda. Varanda? O cara não for fano na sala do... 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 Do Beta é foda, velho. Nossa, hein. Tem fundo. Tem fundo, Leandro. 70. 70 do hit de... Pedro, tem fundo. Toma, granada! Deixa Pedro tentar pegar, velho. Ele tá. Fundo lá, Pedro. Ajuda lá o Leandro. 57 daqui. Só um, deixa ele lá. Vou arruxar o B, bora. Na ponte aí, já. Tem um bombe. Boa. Eu aceito. Quanto já. O que eu gave essa porra? Agora de novo, Zuka. Boa. A Pri, tira aí. Xim. Virar. Segui, olha só pra baixo, na sala. Calma aí, calma aí, foda. Pra gente correr. Boa na B. Acabou na na baixo. Ixi, tem um aqui que já me viu. Tem um que já me viu. Tem um que já me viu e o outro vindo aqui. Tava miado. Eu ia tentar pegar o que tava vindo pra poder ir atrás dele. Fizeram um sanduíche. A bomba foi desativada. 8 a 5. Uma ataque é bom ou nada. 7 barra 3 deu. Vou brincadeira. Granada de fumaça. Bomba de fumaça. Cada um peça calma aí que dá certo, né? Não, não, não. Não, não. Tem um Konek B aqui. Não, não. Tem um Konek B aqui. Tem um Konek B. 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 Bora Pedro, eu e tu aqui ó. Tu olha à direita ou à esquerda. Bora. O último traz. O último. Olha à direita aí. Oh já passei um. Não kanta, não kanta, não kanta, não kanta, não kanta, não. Granada de fumaça. Ahhhhhh mouse desgraçado, para de atirar mesmo. Bicho burro. Planta, planta. Konek B. Konek B passa um. Valeu, eu saí. Já era pra pensar o que eu fui plantado. Tu tava aí? Konek B que tá ali? Respawn Respawn aqui comigo Da cara a alguém pra poder tirar minha atenção Ah levei 3, né? Puxei neto e levei 2 Tá bom User em seu canal timed out Não, o engraçado é que fica todo mundo na sala do beta, né? É Granada de fumaça Não vamo pra outra sala não Fofan, bora pra sala do beta Fofan, bora pra sala do beta Ah conversar, bora pra sala do beta User left your channel Peguei do A, vem A, vem A, vem A, vem A Ah tá bom Peguei o 2 do A Tá bom, acertei um tiro de Barret no peito do cara e o cara não morreu O imortal ali, o Highlander Tem um ponte, um ponte Vou passar com a C4 Tem um respawn, tem um respawn Olha, afundou aí galera, afundou aí Tem ponte Ah, tem a escada, tem a escada esquerda Peguei Peguei ponte Ah é, errei uns 10 kills Plantei Acabou Só tem um no B2 GG Foi o Highlander lá que eu acertei ele Vou ficar olhando aqui a base, se lembra dele Ele tava na onde, Leon? Ele tava no Conec B Eu tô olhando fundo e Conec Tô olhando o base deles Tá, Conec Boa Lele Salve de novo, salve de novo, salve, 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 salve ou não salve? Salve pra SwitchPri Salva não Quem liberta Vou pro inferno Obrigado.